Bom, o câmbio já tá no lugar. Ah, é nada. Já é uma vantagem. Caralho, irmão. Bagazoso tá 4049. Deixa eu fechar aqui pro áudio ficar melhor. Fala, rapaziada. Começando mais um vídeo top aqui no canal. Eu sou o tetraplégico mais sexy do Brasil. Mentira! Que merda, hein? E hoje, rapaziada, eu estava de boa em casa e descobri que teve uma novidade foda no meu Civic SE. O que acontece, rapaziada? Por eu ser tetraplégico, eu não consigo dirigir carro manual. E o meu sonho sempre foi o Civic SE. Então eu comprei o Civic SE, peguei um acorde e tô juntando a parte do câmbio automático do acorde no meu Civic SE. É, vai ser o único no mundo. Vai ser algo bem exclusivo, bem legal também, espero eu. E agora a gente tá indo lá pra descobrir qual é essa novidade. Tem mais Civic SE lá de amigo meu. Vamos ver que eu tô ansioso. Só que antes, aqui é onde o filho chora e a mãe não vem. 4 conto na gasolina, meu Deus do céu. O Szinho do Matheus. É colocar coletor e embreagem de cerâmica. O nosso cinto é igual. Olha só essa Veroca. Chegamos da West Zone, que é isso. Oi, ei. Olha lá o mecânico que tá resolvendo todas as merda. Vai ser papai também, olha lá. Salve, e aí, de boa? Eu vim agora de manhã. E aí? E aí, Chico? Como é que tá? Ah, tô bem. Agora que eu vim você? Aham, sim. Chico, eu não aguento mais torque, velho. Você quer menos torque? O Civic SE tem 19, meu jeta tá com 42. Metade tá bom. Metade? Metade do torque tá bom. 21? 21. Tô com 19, eu mexo um pouquinho no mapa lá só pra ganhar os torques. Ó, o câmbio já tá no lugar. Ah, é nada. Já é uma vantagem. Ah, moleque! Aí suporte, coxinho. É, aí agora eu vou partir pra isso agora. Vamos lá ver, vamos lá. Vamos lá. Rapaziada, antes de ir lá pro Civic, vamos assistir uma moretinha a turma passando no tiro. Vamos ver o quanto que dá. Ah, rapaziada, esse aqui é o projeto deles. Um cartezinho. Aqui tá o dia 4, que é deles também. Viu o quadro de preto fosco. Não pitch em veloque. Quem quiser material da Autac chama aí. Com as rodinhas, acho que é 19 ou 20, brilhante. Pra cuidar muito demais esse carro, né, mano? E é tudo bom, né? Você sabia? Não. Tá aqui o motor do Sport. Traquei lá dentro, tá livre e peso. Com o vinho tchaco romano, corta tudo de tio. Aí tá os dois carros que a gente já vai mostrar. O SI e a montagem ser do lado. O rapaz lá mexendo. Pagero fazendo a atenção preventiva aí. Olha lá o acorde que tá dando peça. Olha como é que tá? Vamos lá mostrar. Olha como o acorde que tá dando peça pro Civic que tá desmontado. Esse é o motor de acorde, rapaziada. Baixo. Aqui é a base de câmbio do Civic SI, tá encaixada. Mas tá tudo baixo. O quadro, o quadro, ele baixou tudo pra poder pegar tudo que precisasse pra montar o meu circo. O resto é carro tudo. Eu tenho um monte de carro da hora. Agora, rapaziada, o que acontece? A gente tá tendo muita dificuldade pra montar um projeto pra que esse chalejado consiga dirigir um carro. E eu não quero um SI que vai ficar tomando pau de todo mundo. Eu quero um carrinho que é um de legal. Então a gente vai montar algumas coisas específicas. Vamos lá falar com eles? Vou chamar eles ali pra trocar uma ideia. A gente desenrola o segundo carro. Quem gosta da parte técnica vai gostar. Como eu disse no início do vídeo, o SI, ele é manual, eu tô passando pra automático. Eu vou trocar a carroceria do carro, a parte, a frente do carro. Vou trocar roda, suspensão, câmbio. Vou trocar freio, vou trocar escape. Mano, é muita coisa. SI vai ser de verdade isso que é um projeto. O meu Jetta TSI, que tá sendo sorteado, primeiro, dentro da inscrição, era um projeto e eu acabei parando pra sortear. Mas roda, suspensão não é projeto. Projeto é coisa diferenciada mesmo. E eu acho que eu vou conseguir alcançar isso com SI. Mas vamos lá ver. Então, também, aqui ó, esse que é só na lateral, lá no acorde. É, e daqui é só um e dois em cima. Isso. Entendeu? A gente quer fazer só assim, usar ou do original, do acorde e do acorde aqui nesse carro. Isso. Depois disso, a gente teve essa dificuldade. Daí eu tirei os dois câmbios fora, comparei, vi que era possível colocar. Daí a gente subiu o câmbio pra cá. Conseguimos encaixar tudo bonitinho. E agora a gente tá... Até que é a foto que tá aparecendo lá. Isso. É bem diferente. É, bem diferente. É, visivelmente falando, ele é bem diferente. A gente tava com dúvida também, tipo, do motor de arranque. Isso. De várias peças. Não só, né? A parte de furação também, que era diferente, entendeu? Tinha esses dois empecilhos aí. Mas a gente conseguiu fazer casar. Aí agora eu vou partir pra parte dos suportes. Segurar o câmbio. Estruturar ele junto com a carroceria, segurar da hora. E outra coisa, né? Não só de furo, a gente achou que a dimensão era diferente. Exatamente. A gente achou que, na verdade, aquele câmbio não ia caber aqui, né? Tá aí. Quem olha, o negócio tá, tipo, só aqui de espaço, né? E não, mostra lá o espaço. Mostra lá o espaço. E se você olha, o câmbio do SE é assim. Esse daqui já é assim. É, os carros são bem diferentes, né? Dimensionalmente, falando de lateral. Aí agora a gente vai partir pro suporte. Fazendo o suporte, eu consigo segurar o motor e o câmbio no lugar. Sem cair na nossa cabeça. Aí a gente vai colocar o quadro de volta. Ponta de eixo. Tá sem direção hidráulica, elétrica no caso, né? Aqui. Vai voltar pro lugar. Voltou tudo, encaixamos tudo. E tem o radiador, né? Radiador. O radiador a gente vai ter que dar um jeito de fazer. A gente vai ter que fazer uma adaptação também no radiador. Na verdade, não sei se todo mundo que acompanha sabe. Normalmente, os radiadores de carro automático, o óleo do câmbio, ele circula, né? Ele resfria dentro do radiador. Então, na verdade, aqui, tipo assim, o SI não tem. A gente vai ter que adaptar um radiador. A gente tá vendo se os civics automáticos vão encaixar. Todas as mangueiras, se elas têm as mesmas dimensões, as mesmas grossuras, né? Tudo certinho. Pra gente ver se consegue só pegar um radiador de um automático. Em vez de dar certo, senão a gente vai ter que adaptar tudo de novo. Exato. Aí já vai partir pra mais uma. Partindo daí, que a gente conseguiu finalizar tudo. Aí a gente vai partir pra parte eletrônica do carro. A gente tem duas possibilidades, né? Que a gente ainda tá estudando. A primeira é fazer esse módulo da injeção original do carro. Conversar com o chicote e o módulo original do câmbio do acorde. Se der certo, beleza. Se não der, daí a gente vai partir pra uma injeção programável. No caso aqui vai ser uma FT600. Que vai fazer todo o controle, tanto do motor, quanto do cano. Parte do projeto tá ali. Isso vai dar um trabalho, rapaziada. Vai sair mais vídeos aí, vocês vão acompanhar o projeto. Mas a gente tava fazendo uma programação, vamos dizer assim. Trocando uma ideia do que precisa, do que não precisa. Vai dar um trabalho absurdo. De verdade. É um negócio... A gente tá reinventando a roda, né, mano? Dá pra chamar assim. Praticamente. Porque não tem no mundo. Então não tem passo a passo. A gente vai... Tá tudo certo. Aí bate numa parede e tem que descobrir como que vai contornar. Aí vai, vai, vai. Bate pra parede e descobre como contornar. Mas pro projeto único da trabalho, né? Pra caramba. Muito. Você, né, me dá esse trabalho. E eu aceito essas coisas, eu não sei. Vem, vem que a culpa é sua, não é minha. Então, por isso. Mas, 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 ó. Eu liguei pro cara esperando que ele me desse uma luz. Falasse, mano, não, agora não é a hora. Eu falei, mano, deu certo. Tô fazendo. Achei um bagulho que dá, mas, mano, vai ser foda. Ninguém sabe fazer, não sabe se tem certeza se vai dar certo ou não. Aí ele, bora, compra o carro, compra o bagulho e vamos instalar. Eu falei, porra, sai. Agora pra você falar que não. Que não. Era muito arriscado, mas não, cara, vamos, vamos pra cima. Mas, ó, se você for ver, a gente já tá bem adiantado, cara. Já tá num processo da hora. Acho que a parte mais crítica do projeto até o momento era colocar o câmbio no lugar, mano. E a gente já conseguiu fazer isso. Todos os caras... É, a parte crítica eu acho que tem todas, né? Não, mas assim... Cada um tem a sua, né? Mas eu falo assim, de dar aquele início no projeto, sabe? Aquele primeiro start... A primeira linha. Aquele primeiro start ali do projeto, acho que já tá no lugar, velho. Acho que agora é só ir batendo em cada parede e contornando ela ou quebrando ela e passando, velho. Porque a partir daí tem tudo pra dar certo agora. Na verdade, assim, a instalação do câmbio é uma coisa, a parte eletrônica é outra, o eixo é outra, tipo, fazer funcionar na injeção original, antes de botar uma programável. Então, tipo, tudo tem a dificuldade, né? O cliente também quer usar rumo lá, sabe? O meu cliente faz umas exigências também, né? Não culpe o cliente porque o cliente tá quietinho. Tudo que vocês mandam fazer eu vou aceito. Tá vendo como que é? É foda, rapaz. A surfboard. É, depois que tá uma voadora na cara, fala que eu sou ignorante. Foda. Tô esperando essa voadora já. Faz um tempo. No carro do Thiago Bortuto, a única Mona Lisa da América do Sul. O que a gente tá fazendo lá? Ele quis fazer o quê? Kit Angulo, né? Só que assim, normalmente um Kit Angulo, o que você faz com o Kit Angulo de carro? Você bota o espaçador, você corta uns pedaços do carro. Aqui a gente não pode cortar o carro, entendeu? E o espaçador ele já usa, né? Eu fiquei até quebrou aqui, acho que ele andou, estourou o pneu. Quebrou uns pedaços de paralelo aí. Então, na verdade, a gente tá fabricando algumas peças, porque tudo quando você põe o Kit Angulo, tudo vai pra fora, né? Tudo aumenta. Então, tipo assim, você tem que pensar que, por exemplo, a bandeja aumenta, o terminal de direção aumenta, né? Aqui tem umas outras peças que são diferentes de um carro normal. Então, você tem que deslocar tudo, né? Então, aqui, por exemplo, ele tem uma peça que é do terminal de direção, né? Do braço axial. Então, aqui, por exemplo, ó. Essa peça foi desenvolvida, que aumenta aqui, ó, a parte do braço axial. A bandeja dele foi alongada. E aí a gente tá fazendo esse braço oscilante aqui da frente, que é o que tá desenvolvendo lá. Porque a gente não pode também mexer nessa parte de cortar o carro, né? Porque se cortar esse carro aqui já era, né? E ele não quer fazer isso. Então, a gente tá desenvolvendo peças pra não acontecer isso. O espaçador ele já usa, né? Que é o normal também. Jogar a roda um pouquinho mais pra fora, porque como o carro se terça mais, ele tem que ficar mais longe pra não pegar, né? Tanto na parte da frente, quanto na parte de trás aqui. Tá terminando. Desenvolvendo aí. Mais peças de desenvolvimento, né? Que esses meninos me dá trabalho. Vou aproveitar pra fazer uma divulgação da empresa. Só pra ela. Os tracistas tão vendo que ele tá mexendo numa Monalisa. Ah, vai tomar no cu, mano. Só um minutinho, rapaziada. Tá mexendo na Monalisa, fazendo um bagulho diferente. É o único SI do mundo automático ele aceitou fazer. Então, qualquer projeto que você tenha, que você queira montar... Ah, vai, manta pra onde for. Alô? Boa tarde. Quem? Oi, Cris. Tudo bem? É sobre o que mesmo, moça? Desculpa. Aham. Ele vai fechar o plano da Vivo pra mim. Ô moça, eu não sei se você sabe, mas eu sou tetraplégico. Eu já sofro bastante com essa parte aí. A gente não tem a ajuda de quase ninguém. Porque eu sofri um acidente, né? É, idiota. Então... Eu faço um monte de doação por mês. É, já é bem diferente. Hã? Eu que dou pra eles todo mês. Ele tá zoando o bagulho aqui, eu faço a doação, caralho. Entendeu? Você consegue ligar pra mim amanhã? Que eu tô numa reunião aqui. Obrigado. Amém. Tchau, tchau. Por que que você não me falou que você doa, porra? Mas você é tetraplégico? Eu sou o Rodrigo. Você sofreu um acidente? Eu ia falar que eu caí de paraquedas, mas eu não sei se ela ia acreditar. Por que que você não falou que você doa pra esses caralhos? Porque quem faz doação tem que ser de coração. Não fico falando pros outros, caralho. Ah, ele tá gravado. Tá, mas por que que você não falou que era mulher lá? Você sabia quem era? Eu não sabia quem era. Quando você falou, eu que preciso de ajuda, eu já me toquei aqui. Eu dou pra muitos lugares. Ela falou que doa... Peste em fronteira, deixe outros bons amigos. Isso aí eu acho que é outra coisa. Bom, a gente descobre, né? Tô voltando daqui, eu nem lembro que eu disparo. Ah, dos carros. Então se você quiser qualquer projeto diferenciado, se você quer trazer seu carro pra manutenção básica, que todos meus carros fazem manutenção aqui. Se você quer preparar seu carro, se você quer seu carro pra drift, pra track day, se você quer um carro só mais forte pra rua, se você quer montar um negócio que não existe, é só falar que esse bicho feio aqui, o tetraplégico aqui do lado. Eu preciso me desculpar, que eu fiquei chateado agora com esse negócio da doação. É sério, você tá rindo? Porque eu dou também. Eu fiquei chateado que eu falei assim com a mulher, que eu achei que ela tava te enchendo o saco. Ah, mas tinha uma mesmo da Vivo que tava ligando toda hora. Pessoal, faz o seguinte, ó. Se você quer doar, você tem que doar de coração igual o Duby falou. Agora é sério isso aí que eu tô falando. Tá estragando a borracha aqui. Isso é importante, gente. Não, é de verdade. Sabe quando eu comecei a doar? Quando eu vi que eu tinha dobrado o que eu ganhava por mês. Eu ganhava muito pouco e comecei a ganhar pouco. E aí eu falei, mano, é foda você tá ganhando uma grana e tipo onde a gente precisando, tá ligado? Então, vou dar uma força. Aí, toda vez que eu recebo qualquer tipo de aumento, eu aumento o valor que eu pago por mês de doação. Então, mas eu acho isso mega importante. Tipo assim, lógico que tem muita gente que pede dinheiro na rua, nesse sentido, tipo assim, pra usar droga, pra alimentar o vício dele, né? Sim. E eu acho que, tipo, desde que você consiga doar que seja um negócio real, que seja verdadeiro, eu acho que é importante a gente fazer. Igual, tipo, às vezes passa a gente pedindo dinheiro aqui, eu dou comida lá de baixo, entendeu? Eu dou uma bebida, dou água. Eu dou, tipo assim, porque acho que é a necessidade básica do cara, né? Eu não vou dar dinheiro pro cara usar droga também. Apesar de ser o vício, isso é uma doença, eu não sei se todo mundo sabe, mas é verdade, eu trabalhei quatro anos em clínica de dependente química. Não sabia. Olha como a gente vai descobrir nessa coisa. Ah, não sabe, essa aí é nova, hein? Eu trabalhei, minha especialização em educação física e independência química. Então, tipo, eu trabalhei muito com isso, eu sei o quanto isso é sério. A gente tem tanta gente que é perto da gente que é, que não sabe. Então, a gente, às vezes o cara perde, lógico que você não pode alimentar o vício dele. O que eu, tipo, eu decidi fazer, tipo, o que acontece? Eu chego em um pico onde eu acho que eu tenho que doar, onde não chega mais. E aí, eu começo a mudar de área. Então, por exemplo, esse assunto, galera, foi totalmente aleatório, né? Sim, total. A gente só entrou por causa da ligação. Antes eu fazia doação pros Médicos Sem Fronteiras, que eles atendem. A minha doação era pra galera da África, se eu não me engano. Pra criança. Focado, a minha doação ia direto pra criança. Eles me passam relatório todo ano, tudo que conto, você deu e tudo mais. Chegou um ponto que eu falei, mano, todo ano eu ia doar mais dinheiro lá. Porque não doar pra outros... Aí eu comecei a pegar criança aqui no Brasil. Então, tipo, todo ano, eu e minha esposa, a gente pega... É padrinho que fala, né? Padrinho, madrinha de criança. O ano tem essas coisas, tipo, o Dia das Crianças. Eu também faço a doação extra. Tem muita coisa, né? Tipo, hoje eu faço pra duas instituições. Que é o Legião dos Bons Amigos, se eu não me engano. E pro Médicos Sem Fronteiras. Aí eu consigo ajudar crianças que sofrem muito e crianças que estão perto da gente também. É que, infelizmente, assim, no Brasil a gente tem... A gente é vivido de golpe, né? Pessoal, todo mundo dá golpe. Então, tipo, às vezes o pessoal liga assim. Você acha que é mentira, que é trote, que o cara tá querendo passar a perna. Eu acho que se você tiver, por exemplo, aqui perto da gente tem o Cotolengo. Que trabalha com algumas pessoas que tem com doença mental. Tem algumas pessoas que é aqui do outro lado da raposa. Às vezes eles pegam doação, tipo, de imóveis, de eletrodomésticos. Tipo, de várias coisas também a gente doa aqui. É uma instituição meio grande já conhecida de Cotia. Então, eu acho que, tipo assim, quando você vê que o negócio funciona, que é sério. Eu acho que é interessante você doar. O problema é que, assim, a gente recebe ligação o dia todo, né? Tipo, de coisas aleatórias. Então, pra saber se é verdade ou não. Eu não sabia que o Rodrigo doava pra esse lugar. Provavelmente é esse lugar mesmo que liga. Eu, normalmente, não atendo telefone. Às vezes, tipo, que eu atendo, eu espero um pouco pra ver de onde que é. Se fala, é vivo, é TIM, é NET, claro, qualquer coisa dessas coisas, eu já desligo. Agora, nesse caso, você deu. Porque tinha acabado de me ligar, vocês viram no vídeo. Me ligou, aí desligaram. Do nada. Aí ligou de novo. Aí era uma pessoa mesmo querendo falar. E aí você fica naquela. Mas, fica aqui a dica, né? O cara que tem lá 500 funcionários aqui pra... Meus filhos, né? É, são seus filhos os funcionários. Pessoas que você dá oportunidade. Outros já cresceram bastante e tudo mais. Mas, eu já tenho minhas próprias dificuldades. E mesmo assim, a gente ajuda porque a gente tem que ter noção do quanto a gente tem sorte, né? De ter tudo o que a gente quer. Com certeza. Então, não custa nada ajudar os outros. Por exemplo, eu adotei o mendigo. O barba. O barba, que tá aqui no canal. Tá parecendo uma foto bem bonita dele aí. Eu sou contra. Eu acho que se ele é o companheiro, o enfermeiro, ele tinha que usar branco. Não poderia usar barba. Principalmente barba verde. Então, vamos voltar ao assunto do vídeo. Vocês estavam falando do CIVIC, então, né? Vamos... É isso aí, rapaziada. Semana que vem vai ter mais vídeo do projeto. Talvez semana, vamos ver. É só, se demorar pra sair vídeo, a culpa é dele, tá? Minha? Tamo junto, rapaziada. Beijo do teto. Até o próximo vídeo. E é nóis. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por Quintana Moura E ele for fermerta de TIAGO uma fgende!